Nós trouxemos a notícia, um homem matou a mulher em Cabralha Paulista e depois cometeu suicídio. Mas o fato como um todo tem mais e que precisa ser apresentado, reportagem no ar. A única foto do casal em uma rede social foi postada logo no início do relacionamento, há quatro anos. Marilza tinha 48 anos e Mário 61. Os dois moravam em uma fazenda, local que se tornou cena de um feminicídio seguido de suicídio. A fazenda é particular e fica em uma área de difícil acesso, entre os municípios de Cabralha Paulista e Duartina. Mário era caseiro e administrador do local. Era aqui que ele e Marilza mantinham um relacionamento conjugal. Ambos têm três filhos e quando eles se conheceram, o momento era bom. Não havia brigas entre o casal. Já foi apurado que eles eram um casal bem tranquilo, sem nenhuma desavença, sem brigas aparentes. A família não consegue relatar desavença entre o casal. É por isso também que a gente está desenvolvendo uma investigação nesse sentido, para apurar a motivação do crime. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta de uma hora da tarde. Mas as equipes policiais só foram acionadas horas depois. Mário tirou a vida da companheira com um revólver calibre .32. Marilza morreu no local. E após o crime, o autor ainda consegue fazer um telefonema para o filho, dizendo que havia feito uma besteira. Após Mário confessar o crime para o próprio filho, momentos depois, ele tira a própria vida. A Delegacia de Defesa da Mulher vai seguir com as investigações para desvendar a motivação do crime. Agora nós temos que aguardar os laudos periciais, né? Então tem os laudos necroscópicos, toxicológicos, o laudo da perícia local e o laudo residográfico. O corpo de Marilza foi enterrado no cemitério municipal de Duartina. Ninguém da família quis falar com a nossa equipe.